Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão mas pode assistir também pela internet, né? Lá no site www.boasnovas.tv Uma alegria contar com a sua companhia aqui todas as noites no nosso programa Uma delícia poder estar aí do seu ladinho, na sua casa refletindo com você sobre temas relevantes gratíssima pela sua companhia e o meu agradecimento especial também pra você querido Semeador de Boas Novas que tem entendido a nossa missão que tem entendido que aqui além de fazer entretenimento nós vamos muito mais, vamos além disso, né? Porque nós queremos levar até você o amor de Jesus em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, né? E quando a gente tem uma vida melhor com mais condições de reflexão isso também é ter vida plena e abundante como aquela que o próprio Senhor Jesus deseja e preparou pra cada um de nós Querido Semeador, você nos ajuda a realizar a nossa missão a cumprir os nossos objetivos a cumprir o ídio de Jesus e por isso nós somos gratos a você que esse próprio Senhor Jesus que conhece o teu coração e sabe por que que você escolheu a Rede Boas Novas para semear, ele possa te retribuir de forma abundante através de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais e te renovar a cada dia Graça e paz pra todos vocês que nos acompanham aqui na Boas Novas Cabeça pra Cima de hoje vai trazer pra você um tema que ele pode ser da maior relevância especialmente pra você que é um jovem e que de repente aí tá buscando definir a sua vida profissional ou talvez você que é um adulto e tá querendo redefinir a sua vida profissional aqui no Brasil, via de regra nós somos empurrados a entender que só os cursos superiores eles são capazes de dar ou de gerar realização profissional esquecemos que podem existir outros caminhos mas eles existem e os cursos técnicos são um caminho muito efetivo cursos técnicos que capacitam alunos com conhecimentos práticos e são capazes sim de poder realizar desejos realizar sonhos pessoais e também expectativas profissionais com alto desempenho no Cabeça pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre os cursos técnicos como uma opção de vida e de carreira começamos com o nosso informativo apesar de na avaliação da população os cursos técnicos e profissionalizantes serem um caminho rápido para conseguir emprego a procura pela educação profissional ainda é muito baixa no Brasil apenas um em cada quatro brasileiros já frequentou ou frequenta algum curso de educação profissional pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria a Uibop mostra que mais de 70% dos ex-alunos de cursos técnicos de nível médio conseguem emprego no primeiro ano depois do curso de acordo com o levantamento 90% dos entrevistados concordaram que quem faz o ensino técnico tem mais oportunidades no mercado de trabalho e 82% afirmam que os profissionais com certificado de qualificação profissional têm salários maiores nas 34 nações mais desenvolvidas a média dos jovens fazendo educação profissional é 35% segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aqui no Brasil a pesquisa do Ibope revelou que fica em apenas 6% somando os que cursam o ensino médio integrado ao técnico e apenas o ensino profissional bom momento né para a gente discutir conversar sobre essas questões uma hora aí em que o o ensino médio vem sendo tão discutido a gente vem debatendo tanto um momento de mudança no governo e talvez seja a hora da gente olhar com olhos bem mais abertos inclusive bem mais especiais para a questão dos cursos técnicos como uma formação séria como uma formação capaz sim de trazer realização pessoal e profissional o nosso tema de hoje é esse cursos técnicos como opção opção de vida opção de carreira para falar sobre o tema tenho prazer de receber aqui no estúdio a Elaine Fuch ela é coach de orientação vocacional e também gestão de carreira trabalha com consultoria corporativa está de volta aqui com a gente muitíssimo obrigada sempre um prazer estar aqui com você para falar sobre um tema relevante que pode ajudar muita gente né Elaine com certeza com certeza na realidade existe assim o dado estatístico que passou agora é uma coisa muito discripante né se imaginar que 35% em outros lugares e a gente só tem aqui 6% de comprometimento nisso eu acho que assim mais do que nada existe um problema cultural mesmo as pessoas acreditam que precisam estar numa universidade para que tenham aceitação no mercado e aí o que acontece você tem um vazio de vagas para essas capacitações dentro da indústria dentro do comércio também e que não é atendido né eu acho que é uma questão cultural uma questão de falta de informação muitas vezes né e o mercado de uma forma geral acaba empurrando para o fortalecimento desse conceito errado né desse conceito errado a gente volta já já a entrar no mérito porque eu quero apresentar também para vocês Alexandra Fahler vocês já conhecem ela é psicóloga clínica orientadora vocacional e gestaltoterapeuta tem estado aqui com a gente também nesses assuntos especialmente assuntos de educação muitíssimo obrigada por voltar aqui obrigada Celeste sempre bom estar com vocês aqui né obrigada pela oportunidade isso aí então assim de fato eu acho que é um momento importante né da gente conversar sobre essas questões a gente tem visto que o ensino médio já falamos aqui várias vezes sobre isso ele em vez de servir como um orientador para os alunos ele tem servido como um desorientador né provocando uma evasão enorme 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 e é alguém está acordando está se mexendo com esse assunto não está agradando as propostas não estão agradando a todo mundo né tem muita discussão em cima do tema mas eu acho que o lado bom da história é que está se mexendo com o assunto né está se mexendo com o assunto nessa proposta do ensino médio será que vem aí um fortalecimento será que vem um direcionamento para a questão dos cursos técnicos como uma opção mesmo profissional provavelmente acredito que com essa reformulação pode ser que essa base é cultural que nem a Elaine falou sobre como é que isso é divulgado né o quanto importante é fazer um técnico pode ser reformulado há três tipos de técnicos né por exemplo a pessoa que está cursando o ensino fundamental então a gente pensa um pouco abaixo do ensino médio por exemplo ainda estou no fundamental então assim quando eu vou para o ensino médio aí já pode entrar o curso técnico substituindo ou então que a segunda forma pode entrar fazendo ao mesmo tempo o ensino médio e o ensino técnico né ou uma terceira forma concluir o ensino médio e após entrar no ensino técnico então são três tipos de formas a primeira forma é substituir mesmo o ensino médio pelo técnico né então às vezes pode ser que ajude nessa forma do pensar a respeito sobre o curso técnico o mercado de trabalho apesar né como você colocou tem muitas vagas vagas abertas aí a gente ouve muito isso né olha tem no momento que o país vive de mais de 13 milhões de desempregados mas existem vagas abertas que não conseguem ser preenchidas por uma questão de formação né esse gap muito voltado para os cursos técnicos ou não não existe sim existe uma demanda grande para esse tipo de capacitação né que como ela falou existe essa possibilidade de você fazer junto de você fazer depois você poder fazer junto poder fazer estudar num colégio que chama de concomitante né que você estuda num colégio normal de ensino médio e faz em outra instituição o ensino técnico ou você pode fazer o que a gente chama de subsequente você terminar o ensino médio e entrar e entrar para o ensino técnico que é onde a grande barreira né porque eu acho assim ainda existe a ideia de se fazer o ensino técnico junto com o ensino médio né porque ah não se faz aí você passa para o nosso efeito você passa né que você começa a fazer mas posterior não existe existe sempre aquela ideia não eu terminei eu vou ensino médio tem que ser caminho para o ensino superior tem que ser caminho para o ensino superior né então assim além de existir isso eu acho que existe se for fazer junto eu acho que existe duas vantagens pelo menos você já tem uma ideia se você vai depois cursar uma faculdade então quando você faz o ensino médio junto com o comitante você já tem uma ideia você tem aplicabilidade disso já no mercado né claro você tem uma formação em ensino técnico médio não é uma formação universitária mas de qualquer maneira você está galgando digamos assim né a tua carreira né porque você já está atuando você tem dentro do ensino médio tanto parte teórica quanto parte prática que eu acho que é o grande diferencial para você sentir no teu dia a dia essa como você vai estar atuando eu acho assim que se você não se decidir pelo menos você vai saber o que você não quer Elaine mas tem um outro fator que eu acho muito importante é quando eles escolhem fazer o ensino técnico né aproveitando o tempo do ensino médio há uma questão que eu sempre me questiono questão da maturidade porque eles são muito novinhos então assim como é que de repente o garoto que está nessa fase ah vou aproveitar melhor o meu tempo fazendo logo um profissionalizante ótimo mas acho que aí eles tem que ter uma um sedimento né como é que eu posso escolher eles são muito novos são ainda muito imaturos não tem uma vivência então de repente é interessante eles visitarem a escola técnica saber quais são os cursos disponíveis e conversar com os profissionais das áreas que eles têm interesse por quê eu trabalhei em alguns anos numa consultoria né de gestão de pessoas e lá a gente fazia vagas eu era coordenadora de uma equipe e a gente recebia milhares de currículos assim 10 mil de técnico de segurança do trabalho não tem vaga também não tem vaga porque eles se concentram num curso técnico que tem pouca vaga ou então petróleo e gás que também era muita gente fazendo curso técnico e não tem vaga então assim não existe só esses dois cursos existem vários outros um leque de opção e que realmente o mercado carece dessas pessoas então assim não tem muito petróleo e gás hoje no Brasil o quanto que também o técnico de química pega essa vaga porque eles vão estar disputando logística junto pois é e aí talvez a grande questão seja onde onde que esse jovem pode buscar as informações esse jovem esse profissional pode buscar as informações do que que são as possibilidades dos cursos técnicos começar a ter essa informação de possibilidade de mercado mesmo mercados mais restritos mercados mais abrangentes porque também você vai para um curso superior e aí você fala tá bom vou fazer direito quanto que esse mercado também já está super lotado você acaba esbarrando um pouco com as mesmas questões então a gente vai acabar falando também e é natural isso acho que é perfeito que vocês estão colocando dessa questão da maturidade do olhar da escolha da gente analisar não é entrar e fazer a sua escolha de uma maneira se já é difícil para o ensino médio para eles se sentirem terem maturidade vocacional para poderem fazer escolha é claro que terminando o ensino fundamental vai ser mais problemático ainda então assim o mesmo olhar que a gente comentou teve a oportunidade de estar aqui com você falando sobre orientação vocacional onde as escolas deveriam estar se preocupando com essa orientação com essa informação para que todo mundo pudesse fazer a gente falou qual a importância da orientação vocacional então assim para o como a Alexandra bem colocou para o técnico também teria que ter essa análise não é só o que está dando dinheiro a gente acaba ficando também no ensino nas universidades com direito economia engenharia medicina as mesmas ou que comparativamente seriam as mesmas do engenharia de segurança do trabalho seriam as mesmas sendo que tem o diferencial que quando eles estão no técnico então eles estão se especializando em uma carreira que não tem tanta possibilidade como direito que a gente pode trabalhar com civil com área de família e etc que é sempre uma especialização também que é sempre uma especialização também vamos fazer o seguinte eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo eu vou para o intervalo e a gente volta vamos falar quais são as possibilidades de cursos técnicos que a gente tem hoje no mercado e a gente ficou assim entusiasmado porque vocês trouxeram aí algumas indicações de curso que a gente nunca ouviu falar e que de repente são excelentes mercados excelentes mercados estão aí requerendo profissionais e não tem profissional no mercado vamos dar dica para o pessoal aí opções é ajudar nesse olhar para a possibilidade de cursos técnicos tá bom mas vamos para o intervalo hoje aqui a gente quer chamar a sua atenção para os cursos técnicos que são oferecidos aí pelas escolas aqui no Brasil é garantindo para você que eles são excelentes oportunidades de crescimento profissional sim de realização pessoal muitas vezes a gente fica né impulsionado pelo mercado mesmo considerando que só o ensino superior é que pode me dar oportunidade e na verdade não é bem assim né tem muito curso técnico por aí e a gente tem visto que um dos grandes motivos da evasão escolar de jovens é porque eles precisam trabalhar precisam né ter alguma forma de sustento aí não dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo e como eles não veem muito sentido no ensino médio o que é que eles fazem vão trabalhar e acabam perdendo a oportunidade de uma formação e aí daqui a pouco sem formação nem do ensino médio tem mais dificuldade no mercado de trabalho e acabam caminhando para subempregos mesmo né ou empregos que não os realizam pessoalmente como é que é a sua opção de cursos técnicos vamos começar ajudando o pessoal a sair das caixinhas do técnico de segurança do trabalho do técnico de enfermagem do técnico quais são é tem técnico por exemplo de naval então assim imagina né o garoto que está pretendendo de repente futuramente entrar na faculdade se ele puder antecipar a especialização dele então para trabalhar lá com os navios tem o técnico de material que é o que é quais são os materiais adequados para fazer de repente uma máquina de raio-x ou então de um equipamento naval também ou diversos outros equipamentos então são técnicos que o mercado hoje em dia carece mesmo e isso é um passo antes de uma futura formação né hoje no estado do Rio de Janeiro a UFRJ tem forma de nove a dez pessoas em engenharia naval e engenharia de materiais e técnico menos ainda né então é uma ótima possibilidade para essas pessoas de loteria também por exemplo de a fazer instrumentos musicais tem técnico também disso para quem é músico e gosta dessa área existe um curso técnico específico então vai muito do do jovem se conhecer o que eu gosto qual é a minha visão de futuro e dentro disso aí se informar como é que ele pode se informar através dos sites Helene vai falar de um site bom daqui a pouco através das escolas técnicas ir até lá procurar se informar o que faz o profissional quanto tempo de atuação que precisa geralmente é um ano e meio dois anos de curso técnico então curso técnico é para aquela pessoa que quer colocar a mão na massa sem perder tempo na teoria entendeu e tem possibilidades ótimas já começa a ir entrando no mercado com uma certa solidez pode mudar porque tudo na vida pode mesmo curso superior tanto a gente muda quanto mais o técnico o importante também é que ele saiba que assim a capacitação dentro de um curso técnico são no mínimo 800 horas de 800 a 1200 horas quer dizer é reconhecido pelo MEC existe uma estruturação de toda toda a bagagem que ele vai ter tanto teórica quanto prática da situação então assim às vezes assim aquela não considerar como um curso de eficiência mas é ele tem um diploma que é reconhecido pelo MEC tem a carga horária que o MEC estabelece entendeu para aquela função então assim mesmo que ah não estou no nível universitário mas às vezes as empresas não estão precisando daquele às vezes no universitário não tem a vaga e no técnico tem e ele de repente visando aquele tipo de coisa ah porque eu vou ganhar mais se eu já estiver num curso universitário mas não quer dizer que ele não possa fazer uma carreira dentro da própria empresa né entrando como técnico como ela falou citou é engenharia de materiais eu até estava fazendo um trabalho de orientação vocacional e justamente engenharia de materiais é uma coisa que está demandando tanto a nível universitário quanto a nível técnico existe existe procura de mercado para isso então assim por que não você dentro dessa possibilidade e eu estava pesquisando até para poder trazer isso assim bem fresquinho para vocês né e tantas nem eu sabia tantas 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 possibilidades que o que acontece mas só que o jovem ele também tem que fazer essa pesquisa é importante porque quando ele faz a pesquisa e ele começa a ver a possibilidade dos cursos ele começa a validar dentro dele interesses claro com que ele se identifica né e o que que é isso poxa como ela falou não construir peças e tal então vou lá vou pesquisar o que que eu tenho que fazer como é que vai ser o meu dia a dia como é que né então assim ele começa a descobrir um mundo a parte porque senão ele fica numa zona que a gente chama de zona de conforto mas que infelizmente se o mercado tivesse absorvendo todo mundo depois ótimo só que não tá então existe esse vazio né e tem uma zona que a gente pode chamar que ela é de super conforto é uma zona onde poucas pessoas estão né onde poucas pessoas estão e de repente você pode sair na frente e a gente está falando disso de cursos técnicos que estão aí o mercado está querendo está todo mundo disputando uma vaga de não sei o que lá e de repente você pode ser único no mercado para vagas que são demandadas você tem um site que o pessoal pode consultar tá gente porque eu não decorei não eu vou colar e as pessoas podem entrar e depois e pesquisar lá e ver opções de carreira de formação técnica isso é cistec cistec .mec .gov .br barra consulta pública unidade ensino perfeito é meio grandinho mas assim ali te dá por local você clica que ele te dá uma lista de todas por cada instituição por local cada instituição a lista de todas as carreiras todos os cursos tá e aí você clica no curso para saber o que o curso faz quer dizer é uma pesquisa que vai te dar um pouquinho de trabalho mas espera lá a gente está falando de carreira a gente está falando do futuro a gente está falando do futuro deles então acho que vale a pena cistec .mec .gov .br barra consulta pública unidade ensino perfeito perfeito daqui a pouquinho você vai ter esse site também aparecendo aí para a gente e você pode anotar e pesquisar e buscar descobrir opções aí de formação técnica significativa quem pode se inscrever num curso técnico qualquer pessoa de qualquer idade ou são colocadas limitações como é que funciona isso é o critério é a pessoa tem um ensino fundamental então pode ser a pessoa de 14 anos que está entrando para um ensino médio como aquela pessoa com os seus 17 que está finalizando então o critério é um ensino fundamental então qualquer um tendo esse critério pode vir a fazer um curso técnico e hoje nesse mercado de tantas pessoas desempregadas teve um momento que a nossa ex-presidente Dilma mandou uma contadora lá e fazer o Pronatec para buscar novas oportunidades mas talvez hoje a gente olha até com outros olhos para essa questão uma economia tão aí comprimida essa coisa toda muitas vezes você tem uma formação profissional não está conseguindo se colocar e entre ficar fazendo nada e ficar fazendo um curso que pode dar uma oportunidade mas alguém mesmo com curso superior desde que ele tenha claro se está no superior ele tem que ter o ensino médio também pode entrar para um curso técnico não vai ter restrição nenhuma e quando ele está já com o ensino médio finalizado através inclusive do SISU que é o SISUTEC ele pode se cadastrar no SISU para que ele opte por essa vaga de capacitação técnica através do ENEM através do ENEM ele faz o ENEM e se inscreve no SISUTEC com disponibilidade depois para ver inclusive eles focam muito no pessoal de baixa renda no pessoal que estudou em colégio público ou seja para justamente ajudar porque é uma formação que vai te colocar apto ao mercado num período menor você vai estar com dois anos entre um e meio dois anos você vai estar nesses cursos técnicos subsequentes você vai estar apto para trabalhar no mercado e usando inclusive o próprio ENEM que você já pode se cadastrar e fazer quer dizer existe muita possibilidade muitas vezes a gente vê também nós já falamos um pouquinho sobre isso que o mercado ele é um pouco responsável por essa questão porque às vezes você vai lá para uma vaga se candidatar para uma vaga e está lá pedindo curso superior isso se você não tiver um diploma de curso superior de repente você não entra nem é considerado para aquela vaga quando a vaga nem precisa ela é usada muito mais como critério de seleção até que ponto a gente pode ter uma esperança de que esse mercado também ajude a incentivar as pessoas a se interessarem por um curso técnico porque isso também faz parte desse olhar ou dessa cultura que acaba sendo estabelecida de curso superior ou curso superior ou curso superior sim eu acho que eles têm que ampliar o campo de visão porque às vezes o perfil da vaga vem do gestor do lugar então por exemplo se ele tiver um técnico na CFET ou no Faietec pode ser que ele abra a possibilidade para as pessoas de um técnico porque como ele fez e como é a vivência dele ele sabe que é muito bom inclusive mas já às vezes a pessoa vem de uma de uma outra forma vem direto de um ensino superior e está ali como gestor e não tem esse tipo de percepção então é difícil vai uma coisa de cultura da empresa de quem é aquele gestor ali daquela área e por exemplo petróleo e gás eu cheguei a fazer várias vagas para grandes empresas no Brasil não sei se eu posso citar aqui posso? não? devo você que sabe é Chevron Shell então assim são grandes empresas que a gente está falando e lá o que era percebido a cultura era de pessoas que vieram da área química de engenheiros químicos técnicos químicos e aí vai uma coisa de que a gente percebe que o gestor e às vezes a empresa não está tão aberta aos novos cursos como petróleo e gás o técnico do petróleo e gás então assim às vezes eles confiam tanto no que eles conhecem que pouco se abre possibilidades novas então a gente está falando assim da cultura organizacional e das pessoas que estão ali dentro os profissionais talvez fazendo parte dessa cultura mesmo os próprios profissionais tem preconceito contra cursos técnicos? você é um técnico você não é você não é um engenheiro você é um técnico você não é um médico você é enfermeiro é um curso técnico existe uma coisa existe preconceito? você diz a empresa a parte organizacional as pessoas de modo geral eu acho que assim acaba sendo o ovo e a galinha que não é seu primeiro né porque não sei se você concorda comigo porque as pessoas não querem ah não ficam com restrição a fazer um curso técnico achando que o mercado de trabalho não vai absorver porque vai preferir pessoas de nível universitário né e as empresas por sua vez também é o que ela falou às vezes ela também precisaria ter esse esclarecimento porque não necessariamente precisaria ter uma pessoa de nível universitário para exercer aquilo inclusive os cursos técnicos eles até tem piso salarial né os cursos técnicos que são reconhecidos pelo MEC eles tem a diferença de um curso profissionalizante um curso técnico mesmo com essa carga horária e tudo com essa certificação ele tem ele tem piso salarial então às vezes você vai pegar uma pessoa que poderia ser um técnico para executar aquela função mas o que ela falou às vezes também problema de de esclarecimento do próprio gestor né não o mercado tá aí tem um monte de engenheiro por aí então a gente se botar vai vir engenheiro vai aparecer engenheiro né e aí ele acaba até sendo subaproveitado né para fazer uma função que teoricamente nem precisaria estar fazendo às vezes o engenheiro vai e vai ficar infeliz naquilo que ele está fazendo né porque ele vai se sentir efetivamente subaproveitado e também falta divisão porque o técnico também tem um piso salarial que o engenheiro tem outro então aquele técnico naquela empresa atenderia super bem ficaria feliz porque ele sabe qual o piso salarial para a formação dele ele teria a função bem desempenhada mas ele acaba pagando mais porque ele bota o engenheiro para fazer né e aí ele tem que pagar realmente o piso de engenheiro aí é outra qualificação é outra coisa né perfeito a gente está vendo portanto que assim existem algumas barreiras a serem superadas né para essa questão do desenvolvimento e para para se ter o curso técnico efetivamente como opção valendo no mercado tem a questão dos profissionais tem a questão das empresas tem a questão das políticas de governo formação etc eu vou para o intervalo e queria depois no próximo bloco poder ouvir um pouquinho de vocês como o que a gente precisa fazer para superar essas barreiras como quebrar né esses muros que estão aí e ajudar que a gente possa ter esse olhar e alcançar né esse patamar de formação de profissionais mudando essa estatística né se nos países mais desenvolvidos a gente tem 35% né de pessoas com formação técnica e suprindo e dando resultado bacana é como que a gente pode elevar os nossos 6% né o que que precisa ser feito para isso tá bom vamos para o intervalo isso aí né você confia num curso técnico profissionalizante você talvez tenha deixado de fazer um curso técnico por não conhecer as possibilidades né as oportunidades por achar que o mercado de trabalho não vê com bons olhos os técnicos só as pessoas que tem formação superior né por um lado isso é verdade mas a gente tem que pensar que o profissional ele se estabelece né ele vai dar muitas vezes o tom com a sua qualificação profissional com a sua formação e como ele chega e quando a gente tá com a formação certa no lugar certo a chance de realização profissional sem dúvida nenhuma ela é muito maior né vocês que trabalham com isso orientam pessoas orientam empresas né lidam com toda essa questão o que que a gente pode fazer para mudar o rumo dessa prosa no Brasil mudar a mentalidade das pessoas das instituições né há um comércio não sei se a Elane concorda também das escolas particulares né que tratam o ensino como um comércio então assim não é interessante para uma escola particular né perder um aluno para um ensino técnico então acho que começa também da parte cultural da posição da escola até que ponto eu estou promovendo educação e até que ponto eu preciso daquele aluno para girar o meu fluxo de caixa ali dentro entendeu então há essa questão muito muito importante e também uma coisa de cultura dos pais acho poxa para o meu filho ser valorizado e para para a nossa sociedade é bem visto a graduação então assim será mesmo que uma graduação vai garantir uma empregabilidade tão boa quanto um técnico né então acho que são questionamentos válidos para serem feitos e para a gente mudar e fazer com que esses pais eles apostem mais né no curso técnico e não achem que os filhos não não deram certo né que não chegaram lá e também não invalida você ter feito um curso técnico não invalida que você faça uma graduação depois ou seja não é que você é técnico vai morrer técnico você só vai fazer isso ou seja é uma construção de carreira é uma possibilidade às vezes você vê eu acho que as políticas públicas tem que mudar para nos ajudar nesse tipo de coisa por quê o que que fez com a faculdade com as universidades ah o brasileiro tem direito à universidade acho ótimo isso aumentou realmente a acessibilidade às universidades eu concordo com isso mas o que que está acontecendo que você estava mesmo citando as pessoas não estão conseguindo concluir são quatro anos entendeu e assim conseguiram entrar mas muitas vezes não conseguem porque precisam trabalhar porque fica inviável entendeu então assim se você pode em dois anos né se capacitar a gerar renda a gerar empregabilidade e até depois que você faça sua universidade e tal não mas assim todo mundo eu não acho que assim ah ninguém tem ah só porque não tem tanta condição não tem direito à faculdade tem tem que ter só que a gente tem que ser realista no nosso dia hoje não é nenhuma questão de classe é uma questão mesmo de alocação dessa mão de obra no mercado não é nem porque pode o que não pode mesmo não até aqueles que tem condição de de um pouco mais de condição mesmo os filhos que estão se formando estão custando entrar no mercado por falta de vagas então se existe se existe um hiato aí que a gente possa preencher né nessas vagas e dentro da capacitação técnica como eu disse é reconhecido pelo MEC você tem de 800 a 1.200 horas você tem você tem que fazer um TCC você tem que ter uma um estágio você tem estágio quer dizer tem toda essa viabilidade não é uma questão assim não é um curso de profissionalizante que você faz ali um curso de fotografia que você faz em dois, três meses e tira um diploma pela instituição não é isso é totalmente diferente inclusive tem técnico em fotografia também não, perfeito eu ia fazer esse aditivo eu ia fazer esse aditivo mas são 800 horas isso você tem o profissionalizante né para o cara que quer ser fotógrafo mesmo e tem o cursinho ali que você faz se especializa aprende um pouco mais poucas horas e que você vai aprender a fazer fotografia melhor você trouxe uma palavra aí que eu quero dar um reforço bacana nela porque em nenhum momento a gente está aqui ao falar sobre a opção e a possibilidade dos cursos técnicos profissionalizantes a gente está aqui sequer passando pela questão de direito ou não direito de fazer faculdade todos têm a educação é assim dever do Estado de oferecer todo mundo precisa ter acesso mesmo mas a gente está falando que essa fissura essa coisa de se olhar para o ensino superior como a única possibilidade de realização profissional de busca de um bom emprego de inclusive de um bom salário a gente está falando exatamente mexendo com esse mercado mexendo com formação para dizer amplia o seu olhar amplia o seu olhar e é quando a gente precisa trabalhar e eu falo assim com muita tranquilidade comecei a trabalhar eu tinha 16 anos de idade eu achava ótimo eu achava ótimo isso e nunca gostei de ficar sem trabalhar e é muito bom quando a gente tem uma consegue ter uma formação que faz sentido para o mercado eu fiz alguns posso chamar de profissionalizante eu fiz administração temos a primeira escola lá em Manaus era a primeira escola que surgia de para administração a nível técnico e depois eu fiz o curso superior também de administração eu fiz o curso normal e depois fiz pedagogia também e tanto a administração quanto a pedagogia fiz a nível superior com o olhar de trabalhar em empresa eu nunca pensei em fazer o curso normal a pedagogia para trabalhar para ser professora para trabalhar em escola eu fiz já com o olhar para trabalhar em empresa na área de treinamento desenvolvimento agora tem até a pós pedagogia empresarial exatamente então tem tudo isso o foco o olhar com que a gente pode estar colocando então o que me estimula ainda mais a reforçar para você que o caminho do curso profissionalizante ele é altamente estimulante pode abrir muitas oportunidades e tem um mercado assim como a gente chama você acabou validando ele na faculdade você fez o profissionalizante e depois você acabou e fui validando e me encontrei acho que são um curso que tem realmente tudo a ver comigo e depois fui buscando mesmo me especializar dentro desses segmentos então eu não estou falando aqui de um negócio que vale para você mas não vale para mim não é de verdade é de verdade é isso há profissionais de arquitetura hoje graduados que vieram do técnico de edificações e o engenheiro civil também então às vezes a pessoa já tem uma escolha profissional certa tem gente que nasce sabendo o que vai fazer eu quero ser enfermeiro então se você já sabe desde pequenininho que é com isso que você quer trabalhar então é excelente escolha se for para um técnico você já vai estar se especializando e posteriormente pode fazer sua graduação como o caso do arquiteto da administração mas vamos falar de novo aí eu queria que vocês dessem exemplos de opções de cursos técnicos que de repente as pessoas não enxergam no mercado olha um curso interessante que eu acho assim que eu considero interessante é logística né sim logística é muito interessante porque você não tem faculdade de logística você tem você tem logística em pós-graduação né e toda empresa toda indústria né qualquer distribuidora qualquer você precisa desse profissional de logística o que é a logística ela vai ensinar o que ela trata sobre o que a logística por exemplo se é uma empresa de alimentos como é que eu vou fazer para o meu alimento que é perecível chegar até o meu destino distribuição então como é que é feita essa distribuição vou precisar de um caminhão que tenha uma um termômetro para fazer esse transporte como é que é feito o transporte como é que é distribuído é basicamente isso colocar meus produtos nos diversos locais onde eu tenho que distribuir na hora que está que está programada para que tenha abastecimento em todos os lugares ou seja ele trabalha com planilhas ele trabalha fazendo todo esse esquema de distribuição então assim existe um perfil existe né um e é bem interessante no mercado todo mercado o que as empresas acabam fazendo o comércio de modo geral precisa muito disso o que as empresas acabam fazendo acabam tendo que pagar cursos para funcionários se capacitarem por quê? porque as vezes não encontra no mercado nenhum nível técnico e aí as vezes não faz um nível técnico faz até um profissionalizante ou acaba aprendendo no dia a dia quando na realidade se você vai para uma vaga de essa já capacitado tendo estudado 800 horas e tal e tendo uma uma certificação do MEC imagina a diferencial tem um técnico também que eu acho muito interessante que ele é de escrita criativa olha que interessante então para trabalhar em redações editoras em jornais então é um técnico brilhante que antecipa também a coisa do fazer uma graduação de jornalismo de comunicação social então esse para mim de luteria que é o de instrumentos que eu havia falado e talvez esse outro seja muito mais específico para desenvolver a escrita roteiros etc excelente o ideal também tem o guia do estudante que tem no site você pode ir lá e ver assim uma lista também de técnicos e lá fala o que faz o profissional como que ele pode se colocar no mercado etc é mais uma fonte boa para a pessoa pesquisar é o Pronatec que você sugeriu eu sugeri eu não foi a Dilma mas ele é legal sugeriu que a Dilma é ela sugeriu para a contadora lá né mas olha só o que é o Pronatec o Pronatec ele foi criado justamente assim a definição ele foi criado na realidade para democratizar o ensino técnico para que as pessoas tivessem mais acesso a esse ensino técnico de uma forma gratuita com seleção ele inclusive a ideia a ideia teórica do projeto era que algumas instituições algumas escolas se capacitassem a dar ensinos técnicos então eles pegaram determinadas escolas e propuseram que elas tivessem ensino técnico para que? para ter uma oferta maior de disso e dentro disso eles criaram o que eles chamam de uma linha disso que é para que é para pessoas realmente de baixa renda inclusive pessoas que estão desempregadas com auxílio desemprego com auxílio desemprego e bolsa família que já é para trabalhadores mesmo para fazerem cursos mais rápidos mas para se capacitar ao mercado para se reposicionar inclusive no mercado perfeito perfeito ok vamos lá eu vou para o nosso intervalo e a gente volta para os nossos comentários finais tá bom aqui vamos lá isso aí gente papo bom aqui trazendo para você uma opção de mercado um olhar diferenciado para gerar o entendimento né quando a gente conversa quando a gente reflete a gente pode transformar mentes né e opiniões e a gente quer mostrar para você que existe um mercado aí que ele é precisa de técnicos né e que quantas vezes a gente tem preconceitos com relação aos cursos técnicos eles são de fato uma excelente opção tanto de formação profissional né de carreira quanto de realização pessoal de você fazer aquilo que você gosta e conseguir ganhar dinheiro sim com aquilo que você gosta vocês até tinham comentado aqui já nessa questão muitas vezes as pessoas escolhem cursos né é porque se dá dinheiro porque aquele dá dinheiro porque não sei o que mas na verdade o que dá dinheiro é o bom profissional né o bom profissional a pessoa quando trabalha bacana e quando ela acaba deslanchando e tendo satisfação naquilo que faz né se ela está só correndo atrás do dinheiro ela acaba esbarrando aí no dia a dia se a pessoa tem uma boa postura e comprometimento e gosta do que faz fechou né a busca pelo dinheiro é uma consequência ela vai ter isso também né mas assim o primordial é a pessoa realmente levar aquilo a sério focar um dia atrás do outro ela vai conseguir né eu acho que o que o jovem tem que pensar mesmo assim qualquer um que vai entrar no mercado de trabalho é um terço da sua vida né Celeste é muita coisa você pode até fazer o que não gosta por um tempo só que você não pode fazer isso por todo o tempo então o que ela falou muito com propriedade assim é comprometimento né e tal então como ter comprometimento numa coisa que não te deixa feliz você consegue isso por um tempo mas você não consegue isso aí você começa a ter outros tipos de problemas né você começa a transferir aquilo para outros segmentos da sua vida e é claro você não consegue se destacar porque você espera aquela hora passar você não consegue dar o seu melhor naquele tempo que você está ali né não tem qualidade de vida também e aí é percebido né no ambiente corporativo isso é percebido isso é para qualquer escolha profissional pode ser do técnico ou ensino superior enfim está valendo para todos eles né verdade verdade muito bem a gente chegando aqui caminhando para o final do programa e se a gente pudesse aqui ter vocês são consultoras coaches né e tal e o pessoal está aí né ouvindo a gente e conselho dos profissionais agora no fechamento do nosso programa com relação a cursos técnicos como uma opção de vida e de carreira né a gente já falou aqui esse tempo todo mas o resumão de vocês é pode falar é pode falar é na realidade assim eu aconselharia assim muitos pais devem estar assistindo né e eu acho que é um momento assim de pegar na mão mesmo né então assim às vezes o que ela falou mesmo às vezes os próprios pais tem essa esse preconceito né então é uma opção é uma opção válida é uma opção válida tanto para o seu filho já fazer alguma escolha que ele vai validar depois numa universidade quanto para ele entrar no mercado de trabalho gerar renda gerar renda é muito bom quanto mais cedo a gente a gente se capacita quanto mais cedo produtivo a gente está eu acho que isso só forma caráter forma tudo e também é acho que a pessoa tem que acreditar no ensino técnico os professores que estão lá por trás eles têm doutorado sim tem mestrado sim eles são especialistas naquilo então assim não são qualquer pessoa que está ali dando esse ensinamento não é qualquer pessoa há uma seleção muito boa em cima da escolha dos profissionais e lembrar que fora do Brasil por exemplo na Alemanha mais de 50% dos estudantes fazem curso técnico então assim por que não essa opção por que não na Alemanha eles têm um sistema eu acredito que ainda é assim mas é um sistema em que depois do ensino médio por exemplo ali mesmo o aluno já é avaliado o que seria uma proposta do Brasil mas não tão firme assim e aí em função do perfil desse aluno ou ele vai para a universidade ou ele vai para o curso técnico para uma formação técnica e qualquer dos dois caminhos ele pode ser tão brilhante quanto tão brilhante tomara que a gente consiga ter esse olhar também aqui para o Brasil só para concluir com relação a família que eu acho interessante é que a família faça essa pesquisa junto com os filhos perfeito e essa bucha que vai dar um pouquinho de trabalho mas eu acredito que para o futuro só vai valer a pena mesmo é isso aí então todo o processo de mudança de mercado inclusive ele começa com dentro de casa na confiança dos próprios pais na confiança dos jovens também nessa opção de cursos técnicos aí para como carreira muitíssimo obrigada obrigada sempre um prazer isso aí obrigada a você a nossa dica está dada agora é com você e a gente termina o programa com o Vaguinho que canta boa música para a gente tá bom? Paz Vou entregar a minha vida nas mãos de Deus vou apresentar a minha família nas mãos de Deus entrega isso aí também, vai vou entregar a minha vida nas mãos de Deus nas mãos de Deus vou apresentar a minha família nas mãos de Deus os meus sonhos meus projetos os meus planos nas mãos de Deus nas mãos nas mãos de Deus nas mãos de Deus nas mãos de Deus que Deus apresentar apresenta apresenta